A quinta-feira foi movimentada no que envolve o assunto internacional. Tivemos a chegada do primeiro reforço para a temporada de 2022, mas também polêmicas envolvendo a imprensa, o Inter e também Tyson. Mas antes de eu falar sobre isso com vocês, eu já te convido. É a tua primeira vez aqui no canal? Ou tu já veio por aqui, gosta do conteúdo, mas não te inscreveu? Clica aqui embaixo em inscrever-se, não esquece de clicar no sininho. Toda live, todo vídeo novo que sai por aqui, tu clicando no sininho, tu recebe a notificação no teu celular, no teu computador ou na tua televisão. E não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, que também ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Tu deixando o teu like, o YouTube entende que o vídeo é bom e vai recomendar para outros colorados. Bom, vamos começar então falando, sem mais delongas, sobre a chegada do primeiro reforço para 2022. Quem acompanha o canal sabe que eu falei lá na segunda-feira que o Internacional deveria apresentar dois reforços nesta semana. A informação que eu tinha era a seguinte, que o Inter deveria apresentar dois reforços nesta semana que seriam Wesley Moraes e Andrés D'Alessandro. Por mais que alguns não considerem D'Alessandro reforço, mas quando eu falo de reforço me refiro a contratações. Wesley Moraes chegou no início da tarde desta quinta-feira no aeroporto Salgado Filho. Foi recebido pessoalmente por Paulo Brax no aeroporto. O Wesley Moraes tem 25 anos de idade, 1,93m, um bom porte físico, um jogador muito forte, vem do Aston Villa da Inglaterra e busca no Internacional vitrine, ou seja, jogar bem, para talvez ir para a Seleção Brasileira. O jogador deixa muito claro que seu sonho é ir para a Seleção, ainda mais agora em um ano de Copa do Mundo. Ele que no Aston Villa acabou sofrendo uma grave lesão, passou 15 meses fora de campo, voltou a jogar e agora vem para o Internacional, pois vem uma boa proposta então de reaparecer para os olhos de Tite, reaparecer para a Seleção Brasileira e demonstrar o seu bom futebol, voltar a jogar realmente em alto nível. É uma contratação que eu considero inteligente, uma contratação que eu considero surpresa, é uma contratação que eu gostei bastante. Vamos ver se dará resultado no anticampo e vamos ver como Medina fará para montar o time com Wesley Moraes e Iurelberto. Iurelberto não tem como sair do time. E falando em Medina, o Medina será apresentado nesta sexta-feira oficialmente no Internacional. Ele já está em Porto Alegre e amanhã pela manhã, às 11 horas da manhã, está marcada a coletiva de imprensa com Alexander Kacique Medina. Ele vem de um bom trabalho no Tadieres. No ano retrasado, classificou o Tadieres para a Copa Sul-Americana e agora, no ano passado, antes de sair, deixou o Tadieres classificado para a Libertadores de 2022. O Internacional, que também já divulgou a data da reapresentação dos jogadores, o elenco colorado se representa no dia 11, na terça-feira, quando fará testes da Covid-19. Torçamos que as férias dos atletas não resultem em um surto de Covid no elenco. Lembrando que o Palmeiras se reapresentou e já tem seis casos de Covid-19. Torçamos que isso não ocorra também aqui no Internacional. Bom, dei as informações, vamos para as polêmicas. Nesta quinta-feira, o site coletiva.net, especializado em imprensa, em cobrir a imprensa do Estado, divulgou uma notícia em relação a Leonardo Meneghetti, ele que é o responsável pela área de esportes da TV Bandeirantes, onde Meneghetti faz uma grave acusação ao Internacional, dizendo que o Internacional tem tentado censurar a Bande. De que forma? Não concedendo entrevista aos veículos da Bandeirantes, seja a televisão ou seja a rádio. Então, aqui eu já quero opinar sobre isso. Censurar jornalistas é impedir que os jornalistas realizem os seus trabalhos. Censurar um jornalista é tirar do ar uma matéria bem apurada, bem escrita, uma matéria jornalística de verdade, por interesses de pessoa A ou B. Isto é censura. Não querer conceder entrevista a um canal ou a uma rádio não é censura. É um direito. O Internacional não está impedindo o Grupo Bandeirantes e seus comentaristas e jornalistas de exercerem seus trabalhos. A diretoria colorada somente não quer dar entrevista ao veículo. Ponto. É uma acusação muito grave sendo feita contra o clube e contra a atual diretoria. Se o Internacional estivesse tentando impedir os jornalistas da Bandeirantes de postarem, de divulgarem alguma matéria que corresponde com os fatos reais, eu virei aqui e defenderia o Grupo Bandeirantes, pois isto é censura. Eu já passei por isso recentemente. Vocês sabem disso. Mas o clube não querer conceder entrevista a uma emissora é um direito. Não é censura. E isto é uma acusação gravíssima. Lembrando que principalmente o programa Os Donos da Bola tem feito críticas muito fortes à atual gestão. E eu não sou o contrário a fazer críticas. Todo dirigente está suscetível a críticas. Quem acompanhou a live desta semana por aqui viu que eu critiquei a demora do Internacional no mercado. Isto é uma crítica baseada em fatos. Mas o grande problema é como críticas são feitas. Pois muitas vezes eu tenho acompanhado que não são feitas baseadas em fatos verdadeiros. Muitas vezes tem sido divulgado fatos no programa, por exemplo, Os Donos da Bola da Bandeirantes, que não são reais. Como no caso da saída de Eduardo Cudê, que foi afirmado, e eu acompanho o programa, que o Cudê teria exigido Nátio Fernandes. Exigido. Para ficar no Internacional. E isto não é verdade. Pelo contrário, como vocês já sabem, não vou ficar entrando nesse assunto, mas a diretoria passada, quando contratou o Cudê, disse que tentaria Tyson e tentaria o Nátio. Não conseguiu nenhum dos dois. O Cudê jamais exigiu, colocou como condição, ter o Nátio Fernandes ou o Tyson para ele continuar no cargo. Mas foi isto que foi divulgado. E baseado nisto, o Internacional, pelo visto, não se sente à vontade em conceder entrevista para a emissora. E é um direito da diretoria, um direito do clube. E a segunda polêmica envolve o Tyson e a Rádio Grenal. Eu sei que muitos colegas não gostam, que eu venho aqui e fale, que eu venho aqui e opine, mas eu tenho uma relação muito sincera com vocês, muito transparente, que acompanha o meu trabalho. Eu já recebi mensagens de colegas da capital, de colegas de veículos de comunicação, não gostando da maneira que eu falo sobre a imprensa, que eu falo sobre alguns colegas, que eu acabo expondo minha opinião. E eu sei que isso pode, muitas vezes, fechar portas, mas eu tenho esse compromisso com vocês, eu tenho esse compromisso com as minhas convicções. Pois bem, nesta quinta-feira, a Ita Lugal, da Rádio Grenal, estava falando sobre a situação do goleiro Fábio, que agora saiu do Cruzeiro e está envolto em uma polêmica. Torcedores cruzeirenses não gostaram da maneira que o Cruzeiro tratou a saída do ídolo por lá. E, nisto, Ita Lugal cita a situação de Tyson, pois ele falou que o Cruzeiro não precisa ficar fazendo caridade em relação ao Fábio, o que eu já discordo. O Fábio, apesar de ter 41 anos e, além de ser ídolo, ainda tem condições físicas, ainda mais para atuar em uma Série B. Mas tudo bem, isto é outro ponto. Só que Ita Lugal também citou o Internacional e disse que não precisa fazer caridade, como o Inter está fazendo em relação ao Tyson, mantendo o Tyson no elenco. Isto não corresponde com os fatos. Eu sei que alguns aqui acham que o Tyson poderia estar rendendo mais, que o Tyson poderia estar jogando melhor. Tudo bem, é a opinião de cada um. Mas agora dizer caridade do Internacional em relação ao Tyson, o Tyson é um dos melhores jogadores do Internacional. E mesmo se não fosse, neste momento, isto, falar desta maneira, é um desrespeito, ao meu ver, ao atleta e ao ser humano. E vendo isto, o Tyson foi para as redes sociais e disse o seguinte, eu estou deixando o tweet aqui para vocês, os tweets. Diz o seguinte, caridade, eu tinha proposta de fora do país, eu tinha proposta de dois grandes clubes brasileiros e eu tinha proposta de renovação no Shakhtar com aumento salarial, mas optei vir para o Internacional. Foi basicamente isso que o Tyson disse. E já aproveitou para dizer que estava usando o nome dele e de um grande ídolo, no caso o Fábio, para tentar bater no Internacional e defender os seus clubes, os clubes dos comentaristas. E encerrou dizendo que caso eles queiram então uma entrevista, o Tyson dá uma entrevista para eles, não tem problema. Ao meu ver, acerta o Tyson. Chega de tomar pancada de cabeça baixa. Repito, todos estão suscetíveis a críticas. Ponto. Só que críticas construtivas, críticas pontuais, críticas baseadas em fatos, em estatísticas, enfim. Isto que foi dito não se baseia em nada. Isto que foi dito, ao meu ver, repito, é desrespeitoso. Acerta o Tyson. Chega de apanhar quieto. Isso eu cobro do Internacional desde o ano passado, que acompanha o canal desde o início. Sabe o que eu falei, principalmente quando inventaram aquelas fake news em relação ao Inter na reta final do Brasileiro, de que o Noveleto estava arranjando, de que o Inter tinha comprado isso e aquilo. Eu já dizia, o Inter precisa se manifestar de forma forte. O Inter precisa se manifestar, precisa tomar atitudes para coibir esse tipo de coisa danosa ao clube. Repito, não sou favorável à censura. Eu já sofri censura. Não sou favorável que tentem calar jornalistas, que fazem os seus trabalhos. Não jornalista que fica espalhando fake news, que fica espalhando mentiras. Pois isto, a gente sabe que se decide na área judiciária. Mas acho que, se eles têm o direito de dizer que o Internacional está fazendo caridade, o Tyson está completamente certo em responder à altura. Ao meu ver, mandou muito bem o Capitão Colorado. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha da atitude do Internacional? O que tu achou da atitude do Tyson? O que tu espera de Wesley Moraes? Deixa o teu comentário aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui. E te convido para se tornar membro aqui do canal. Tu gostou do vídeo, gosta do meu trabalho, quer colaborar ainda mais? Botão aqui, ó, seja membro, 15 pilinhas por mês. Tu tem acesso a uma série de benefícios aqui no canal e ajuda o canal a crescer ainda mais. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.